Em Manaus 10 e 8, autoridades de saúde declararam surto de gripe H1N1 aqui no Amazonas. No ano passado, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, não houve mortes pela doença. Este ano, em menos de dois meses, já são nove mortes. A campanha de vacinação contra esse vírus normalmente é feita em abril, mas deve ser antecipada para o início do mês que vem. A rede pública de saúde está em alerta no Amazonas. São 126 registros de casos de síndrome respiratória aguda grave confirmados. Desses, 27 são por influenza A, conhecido como vírus H1N1. A Fundação de Vigilância em Saúde tratou a situação no estado como surto. Uma possível continuação da pandemia de 2009, que se agravou no Amazonas por conta do período chuvoso. O vírus pode ficar até oito horas no ambiente. E isso pode fazer com que uma pessoa suscetível, ao pegar nesses locais contaminados, se contamine também. Então, é fundamental que nós tenhamos bons hábitos de higiene. Devido ao surto, o estado solicitou ao Ministério da Saúde a antecipação da campanha contra o H1N1, que ocorre sempre em abril. Foi pedido o reforço de 49 mil cápsulas de antiviral. A produção pelo Instituto Butantan se encontra em andamento e nós estamos aguardando informações sobre a antecipação. Ainda na data de hoje, estão vindo técnicos do Ministério da Saúde para a compreensão da situação local e para a informação a respeito dessa possível antecipação. A influenza A é caracterizada por uma infecção viral aguda. Uma gripe forte que afeta o sistema respiratório, dá febre alta de início súbito, dores de cabeça, musculares e articulares, dor de garganta e coriza. A gripe H1N1 pode afetar pessoas de todas as idades, mas os principais grupos de risco são gestantes, idosos, profissionais da saúde, povos indígenas e outros. O tratamento é realizado com um medicamento conhecido como o Tamiflu. Dos nove óbitos, dois foram em Manacapuru, um em Parintins, um em Itacoatiara e o restante em Manaus. Um décimo óbito foi pelo vírus sensicial respiratório. A vítima era uma criança de 11 meses. Ano passado, o Estado não atingiu a meta da campanha, que era de 90% do grupo de risco. A cobertura vacinal foi de 87,2%. O investimento foi feito, a vacina está disponível em todos os postos aqui da capital e do interior. A Secretaria Municipal de Saúde de Parintins, em parceria com a Secretaria de Saúde do Estado, inicia uma campanha contra o vírus H1N1. Uma pessoa morreu no município por causa da gripe. O repórter Tadeu de Souza traz os detalhes direto de Parintins. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Bruno. Bom dia a você em casa. Bom dia, meus queridos conterrâneos de Parintins, nos bairros de Manaus, nas cidades da região metropolitana de Manaus, que acompanham as informações aqui da ilha Tupinabaranda. Olha, o nosso destaque é a força-tarefa para combater o vírus do H1N1 aqui em Parintins. Vamos conferir a informação. Ontem, duas técnicas da Vigilância em Saúde do Estado do Amazonas chegaram a Parintins e reuniram com todos os médicos, enfermeiros, agentes de saúde e técnicos de enfermagem que atuam nos hospitais e unidades básicas de saúde. Nós já estamos dando em andamento ao plano de ação de enfrentamento ao H1N1 no município de Parintins. Recebemos as duas técnicas e estamos capacitando os nossos profissionais justamente para verificar a questão da suspeição e da sintomatologia, recebendo as orientações relacionadas à questão do tratamento e toda a questão do fluxograma realmente da rede de saúde de serviços no município de Parintins. Bruno, esta é a jovem Nandra Souza de Azevedo, 23 anos. Ela foi a primeira vítima da gripe influência do vírus H1N1 no interior do estado do Amazonas. Ela é de Parintins, morava no bairro da União, na zona sul da cidade de Parintins. Ela foi internada, ela foi seis vezes, a família diz que ela foi seis vezes aos hospitais de Parintins e na última vez foi internada e transferida às pressas para Manaus, porém, não teve como salvá-la. Volto com você aí no estúdio, Bruno. Obrigado, Tadeu. Que tristeza, né? Agora nós vamos falar de política. Deputados amazonenses pedem novamente a criação de uma CPI para investigar se há um cartel na comercialização de combustíveis no estado. A resposta quer ainda, na verdade a proposta quer ainda a redução progressiva do valor da gasolina nas bombas. O preço da gasolina voltou a subir nas bombas dos postos de Manaus. Na semana passada, o preço estava a R$ 3,39. O valor atual é de R$ 3,99. Mas já tem posto cobrando a R$ 4,39. O vice-presidente do Sindicato dos Postos de Combustíveis disse que não existe cartel em Manaus. Eu afirmo que não existe cartel em Manaus. Os preços são uniformes no mundo inteiro. São parecidos. Como a gasolina hoje, no Brasil, ela é liberada, o preço não é tabelado, o dono da empresa, o dono do posto, ele coloca o preço que ele quiser, que ele acha que deve vender, seja o preço justo, onde cubra os custos mais o lucro dele. O deputado Álvaro Campelo sugeriu na Assembleia a criação de uma CPI. Ele quer provar de que o cartel existe e o consumidor está sendo prejudicado. Faltam agora apenas duas assinaturas para a criação da CPI dos combustíveis aqui na Assembleia Legislativa do Estado. Com a criação da CPI, os parlamentares querem provar que existe sim o cartel nos postos de combustíveis da cidade. Dos combustíveis, assinei, estava analisando a íntegra e acho que é o momento oportuno, a gente precisa coibir, saber por que acontece isso. Os parlamentares querem ainda a diminuição do preço cobrado hoje. Dá para reduzir de forma progressiva, segundo Álvaro Campelo. Eu propus, através de uma indicação, a redução progressiva do ICMS, já que grande parte do componente do preço do combustível, em especial da gasolina, no estado do Amazonas, é fruto do ICMS, que haja redução progressiva, 2% de redução ao ano. E aí, ao final do mandato do governador, nós teremos o patamar de 17%. Uma verdadeira novela, né? A gente fala agora de esporte. Uma triatleta que está grávida de seis meses não abre mão das atividades físicas. Para ela, o esporte na gravidez só traz coisa boa. A dadasta grávida de seis meses, ela pratica caminhada e corrida leve pelo menos três vezes na semana. O marido, o João, que também é treinador, sempre a acompanha. Já na natação, é praticamente todos os dias. Para ela, a gravidez não é um empecilho para continuar no esporte. Eu estou sendo orientada pelo médico, ele falou que vai ser melhor para mim, para o bebê. Como eu já era do esporte, né? Eu já pratico esporte, então não tem perigo nenhum. Eu posso continuar. Dadá pratica esportes há sete anos. Ela é atleta de triatlon. E só descobriu a gravidez depois que competiu uma corrida de 42 quilômetros. E ainda ficou em quinto lugar. Ela tinha dois meses de gestação. Para ela, foi uma bênção, pois os médicos já tinham afirmado que ela não poderia ter filhos. A Organização Mundial da Saúde indica que mulheres grávidas façam 30 minutos de exercícios todos os dias. Mas claro, quando não houver riscos à mãe e ao bebê. É o caso da Dadá. Ela não abre mão da rotina de atividades físicas. O Dadá é exemplo, né? O Boletim Tempo fica por aqui. Para você, um excelente dia. Fiquem agora com eles, do Namira. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.